Música Começando mais um História para quem tem pressa sobre o Império no Brasil Então o Império no Brasil está dividido em três partes De 1822 a 1831, aí você tem a independência do Brasil Então o Imperador é o Dom Pedro I Em 1831 ele vai abdicar, ele vai renunciar ao cargo E aí no caso começa a regência Que é de 1831 a 1840 O Dom Pedro II foi deixado aqui Mas ele só tem apenas cinco anos, então não pode governar Então é por isso que esse período é um período Com muitas revoltas e instabilidades políticas Isso não quer dizer que o primeiro reinado foi algo bom Teve muitas, muitas revoltas contra o Dom Pedro I E o segundo reinado é de 1840 a 1889 E aí você tem o Dom Pedro II assumindo Mas ele não tinha a idade Ele não tinha a maioridade Por isso que é chamado golpe da maioridade Porque ele vai assumir com 14 anos Até porque era uma estratégia do Império De tentar acalmar essas revoltas Que vão acontecer nesse período Principalmente lá na regência